E salve galera, Bodão aqui na área. Hoje nós estamos trazendo aqui em primeiríssima mão, faz uns 50 minutos que parece que a Nintendo chegou a essa notícia aqui. Não sei se é mais ou menos isso aí, mas pelo menos é o que os sites estão noticiando. Coisa de uma hora atrás, a Nintendo tinha noticiado aí um direct que vai ter remake de Super Mario RPG. RPG, mano, o trailer tá passando aí pra vocês verem, tá? É um jogo que a gente tava hypado pra ver remake desde que, mano, provavelmente o nego tava na casca do ovo querendo remake de Super Mario RPG. Por quê? É um jogo fantástico, numa parceria única que a Nintendo fez entre eles e a Square. Nos anos 90, a Nintendo tinha uma parceria com a Square, tanto é que saiu Final Fantasy 4, 5 e 6 pra Super Nintendo. Por que eu tô dizendo isso? Porque provavelmente a Nintendo refez essa parceria com a Square. Por quê? Porque o Geno, ele é um personagem desenvolvido pela Square. Até onde eu conheço do jogo, eu não sei dizer qual foi a participação da Square, eu não sei se a Nintendo... Provavelmente a Nintendo programou o jogo e a Square foi responsável pelo desenvolvimento da história. Não acredito que a Nintendo teria comprado os direitos do Geno, tá? Tô especulando aqui, tá, gente? Vamos falar um pouco da história, né? Em Super Mario RPG, a história começa mais ou menos como todos os outros Marios, né? Então, a princesa é raptada pelo Bowser e o Mario vai lá salvar ela. Só que diferente nessa história, o que acontece é que quando tá tendo uma batalha ali entre Mario e Bowser, uma grande espada cai do céu, em cima do castelo do Bowser, e aí cada personagem é jogado pra um lado do mapa. Então, o Mario vai pra um lado, a Peach vai pro outro e o Bowser vai pro outro. O Mario é jogado de volta pra casa dele e aí a tarefa dele é sair do Reino dos Cogumelos e encontrar a Peach. O grande problema é que ele descobre que o buraco, no decorrer da história, ele descobre que o buraco é mais embaixo. E essa grande espada que desce do céu, ela é, na verdade, um agente do Sr. Smith. Não é o Sr. Smith lá do Matrix, não. O Smith, na verdade, ele é um agente do caos que... ele veio aí pra tomar a Star World e dominar o mundo. Pra fazer isso, ele parte a Star World com a espada, né, que desce do céu, espalhando sete estrelas pra... pelo reino, por todo o reino ali, por todo o mapa, né. Ah, cê, é por isso que chama Super Mario RPG A Lenda das Sete Estrelas, tá. Se a Star World não for reparada, nenhum desejo é realizado. Então a sua missão é, primeiramente, encontrar a Peach e, depois, é... fazer com que a Star World seja reparada aí pelo gênero, tá. É um jogo muito bom, muito gostosinho, tá. Foi o meu primeiro RPG, diga-se de passagem, foi o primeiro RPG de muita gente. Eles trazem mecânicas, assim, únicas pra época, como... é... time events. Então, se você apertar o botão na hora certa que o personagem estiver fazendo um ataque, esse ataque sai mais forte ou você solta um ataque duplo. Os especiais, a mesma coisa. É... também tem time events no sentido de defesa. Então, se você for tomar um ataque, você pode se defender e anular o ataque do inimigo. Então, é um jogo, assim, pra mim, muito à frente da época dele, né. E vamos fazer o remake. Agora, o que a gente tá esperando da Nintendo é o mínimo, né. Que eles façam o remake do jogo, né. Coloquem ele lá pra... tipo assim, ó, vamos fazer igualzinho. Porque eles não precisam mudar absolutamente nada no jogo. Eles podem acrescentar coisas. E deveriam, né. Porque, querendo ou não, é um jogo de Super Nintendo que vai ser refeito pro Switch, né. Tem que ter um pouco mais de coisa. Tanto é que no trailer você pode ver aí que aparece aí o Gêno dando uma surfada ali na Star World. Essa parte não existe no... no Super Nintendo. Eu tô entendendo que ali é uma Star World, né. Porque tem o arco-íris tudo e tal. Agora eu vou passar a introdução pra vocês aí do clássico do Super Nintendo, tá. O que a gente espera da Nintendo agora é que eles façam um bom trabalho, né. Eles têm feito, assim... a Nintendo... eu amo a Nintendo, tá. Eu cresci jogando o Super Nintendo. Cresci amando a empresa, né. A produção, né. As obras da Nintendo. É um jogo, assim, magnífico, lúdico pra... tipo assim, foi porta de entrada de muita gente pros RPGs, tá. Porque realmente é um jogo mais fácil de se jogar pra quem tá começando com RPG, mais simples, né, vamos dizer assim, do que outros títulos. E, assim, o trailer tá fantástico. A gente viu aí... se você viu aí, prestou atenção no trailer, aparentemente vai ter gráfico novo, mecânicas novas, cenas novas. Então a gente tá esperando aí... eu desejo aí toda boa sorte pra Nintendo, pra essa produção. Provavelmente já deve estar quase acabando, porque vai ser lançado aí, foi anunciado que vai ser lançado em setembro. Já foi começar... hoje eles lançaram esse trailer, porque eles já estão com a pré-order aberta. Então se você for lá na loja da Nintendo, lá no seu Switch e tal, você consegue já comprar na pré-order. Tô esperando aí também que com o filme da Nintendo, né, com o filme do Mario... É... e a dublagem em português. Falaram que a dublagem ficou muito boa. Então, é... não sei, talvez, eu tô esperando aí que tenha alguma atuação de voz. Se não tiver, que pelo menos seja traduzido aí em português, em PT-BR aqui, pras terras do Piniquins. É... não sei se isso vai rolar, né, a gente sabe como que é a Big N, mas... É... vamos torcer pra que sim, né, pra que esse clássico, ele venha aqui pro Brasil, é... traduzido. Né, muito bem traduzido. Se tiver atuação de voz dublado, seria magnífico você ter atuação de voz, né. Mas tomara, tomara que tenha. Se não tiver, que pelo menos seja traduzido em PT-BR, tá. Essa era a notícia que eu queria trazer pra vocês. Anunciado aí, Super Mario RPG A Lenda das Sete Estrelas, tá. Vai sair em setembro, pré-order aberta agora, tá. Se você quiser me ajudar aí, se inscreve no canal, a gente faz gameplays aqui. A gente faz reactions, a gente faz análises. E, por que não, trazer uma análise de Super Mario RPG A Lenda das Sete Estrelas, né. Que é um jogo, assim, que eu joguei de cabo a rabo várias vezes. Então, por favor, se você quiser ajudar o produtor de conteúdo que vos fala, se inscreve aí no canal, deixa o joinha. E compartilha esse vídeo aí pras interwebs, beleza, galera? O meu nome é o Bodão, beijo grande pra vocês e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho